No Brasil, o artigo 5º da Constituição Federal, de 1937, estabelece o direito à liberdade de expressão. Atualmente, com o desenvolvimento das tecnologias da comunicação, o campo das redes sociais vem sendo muito utilizado, provocando debates sobre as consequências e limites dessa liberdade nas redes. A liberdade de expressão é um direito humano, né? É um direito humano no Brasil, é um direito fundamental. Todas as pessoas humanas têm o direito de se expressar livremente, de expor suas opiniões, assim como qualquer outro direito, ele não existe sozinho, né? Não é absoluto. Os direitos existem, são vários, e esses direitos coexistem. A liberdade de expressão, ela não pode ser falar qualquer coisa de qualquer um, se a minha vida não faz parte desse qualquer um. Infelizmente que a gente tem notado por aí que as pessoas não têm tido nem educação para a dignidade humana e nem o bom senso de saber qual é o lugar dela e qual é o lugar do outro, quando o lugar dela permite falar do lugar do outro. Você sabe o que é liberdade de expressão? Liberdade de expressão é o direito do outro de se expressar para a sociedade. O direito que as pessoas têm constitucionalmente de falar o que pensam e o que querem, sem que isso infinja as leis. Você pensar a questão das opressões, né? Você pensar até que ponto é a liberdade de expressão ou até que ponto é o exercício do ódio. Muitas vezes as pessoas acham que falar tudo o que elas sentem em relação ao ódio delas é a liberdade de expressão, eu não acredito que é assim. No ano de 2015, o Superior Tribunal de Justiça Brasileira divulgou que 65 julgamentos sobre crimes por ofensas aconteceu na internet. Existe um projeto de lei, 2.126, chamado Marco Civil da Internet, que regulamenta esses crimes. Porém, especialistas em direito digital afirmam que é necessário uma atualização e ampliação de leis específicas para a internet. Utilizar as redes sociais sem violar nenhum dos direitos das outras pessoas. Então, a gente garantir que os direitos humanos, os direitos fundamentais, sejam garantidos. Então, a liberdade de expressão, ela vai e pode ser decida também pelas redes sociais, né? Mas ela encontra um limite no direito do outro. Existem organismos de polícia, de justiça, né? Voltados para reprimir os crimes contra a honra e derivados, inclusive, dessa falsa liberdade de expressão que vai além da vontade de dizer o que o consenso oferece e manda, né? No virtual, é possível também se buscar a correção da ofensa à honra e imagem tal qual no real. Você pode ser responsabilizado por tudo que você fizer, seu computador, teu IP, independente de onde você esteja. Isso vale não só para o que você fala, mas também para o que você encaminha. Então, é muito fácil. Chegou no WhatsApp, a gente quer passar a notícia de primeira mão, manda adiante, contribui para a propagação de fake news e contribui também para a efetivação de crimes. Então, assim, é sempre pensar. Não é porque o dispositivo está fácil na sua mão, né? Só dependendo de um toque que você pode fazer qualquer coisa. É pensar que o seu trânsito pelo ciberespaço, ele precisa ser responsável. Aquilo que eu estou lendo, que alguém escreveu sobre o que eu postei ou o que eu falei, sei lá, digitei na internet, é de fato o que o outro quis dizer? Muitas vezes um erro de pontuação, uma leitura já imbuída de um sentimento de raiva, de revolta. Em vez de você ter uma fala positiva, que vá contribuir para um diálogo construtivo, para que a gente consiga, de fato, resolver, solucionar ou avançar em determinada discussão, a gente pode, de repente, simplesmente soltar uma bomba no meio do ciberespaço.